Olá, sou o Carlos Bocassino, vim aqui fazer o curso com o Baldam de Pulsologia. Minha profissão é quiropraxia e psicoterapia corporal. E com as informações aqui recebidas, elas me acrescentam no meu trabalho uma série de informações que vão me ajudar a fazer melhor os diagnósticos ou a direcionar melhor as atuações dentro da minha área. Então agradeço bastante esse workshop e ao próprio Baldam, o agradecimento pelo convite e a participação no curso. Obrigado.